Aprenda a mudar de ideia, não caia na maldição do torcicolo. Você sabia que tinha, que tem uma maldição do torcicolo na Bíblia? Você que está com o pescoço meio duro, como eu, que tem hérnia de disco cervical, é, tem uma maldição do torcicolo aí no texto bíblico, mas que não tem nada a ver com as hérnias de disco. Vem comigo que eu vou explicar esse negócio, porque a gente tem que aprender flexibilidade, e não é só aquela do quiroprata ou do professor de educação física. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixa o seu like, seu comentário, se torne um membro se você já está mais tempo que pelo menos seis meses aqui, confia no nosso trabalho. Quando você se torna um membro, você ajuda o nosso trabalho a chegar ainda mais longe, esse canal se torna um pouco de propriedade sua. E hoje, hoje é dia de falar de teimosia. Hoje é dia de falar de não aceitar mudar de ideia, em hipótese alguma. Hoje é dia de falar de idolatria, do ter razão. Sim, sim, esse tipo de comportamento, em que você não se permite mudar de ideia de maneira nenhuma, você persiste em coisas que você já sabe que estão erradas ou que são inconsistentes, a Bíblia fala a respeito disso. E para a gente falar desse negócio, eu queria chamar a ajuda dela, da linda, da maravilhosa, da Bíblia 365, da Editora Mundo Cristão, que não me paga para fazer o que eu faço. Não, não, não. Eu faço por pura cortesia, serviço a você e também, é, a você. Serviço a você, que acompanha o canal. Sim, a Bíblia 365, ela te ajuda a ler o texto bíblico todos os dias, por isso esse nome lindo, 365, e, na medida do possível, todos os dias, eu comento um dos textos sugeridos para o dia na Bíblia 365. Hoje, dia 3 de dezembro, um dos textos sugeridos é o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Eu disse maldição? Não é bem uma maldição porque é Provérbios, e Provérbios é uma observação da realidade, mas olha a observação que o proverbialista faz. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído, de repente, sem que possa se recuperar. Quem sempre se recusa a receber repreensão. Primeira coisa, repreensão aí não é necessariamente, embora em alguns contextos alguns intérpretes enxerguem isso dessa maneira, o texto, quando lido no seu original hebraico, ele nos mostra que repreensão aqui não é veramente o castigo dos pais, o texto aqui diz muito mais respeito a conselhos que confrontam. A repreensão aqui, a pessoa que recebeu muitos confrontos e não cedeu a nenhum, ela foi confrontada com seus erros ou com seus raciocínios equivocados e jamais cede, ela será, em algum momento, destruída, sem que ninguém nem tenha visto qual foi a placa do caminhão. Anotou a chapa do caminhão? Ninguém nem viu, o cara já foi atropelado, em especial o gestor público. A gente está falando aqui da preparação de gestores públicos, se você acompanha o canal você já está cansado de saber disso. E aí, quando a gente olha para algumas traduções mais literais do texto e para o texto no original hebraico, essa pessoa que resiste à repreensão, que resiste ao confronto de alguém que olha para suas opiniões, ideias, decisões e diz isso é inconsistente, isso não faz sentido, isso vai gerar dor, isso é um problema. Essa pessoa resistente a mudar de ideia, ela é uma pessoa com o pescoço duro, uma pessoa com torce e colo. Qual que é a ideia tão concreta dessa imagem do gestor com torce e colo? É a pessoa incapaz de olhar a partir de outras perspectivas. Essa pessoa está cavando a sua própria ruína. E nós vivemos um tempo em que essa teimosia, ela é valorizada. E isso a gente precisa combater drasticamente. A teimosia hoje, ela é romantizada, porque muitas vezes ela é transformada numa espécie de obstinação positiva, ela é transformada em persistência. Não confunda teimosia com persistência. Persistência é o seguinte, você fez algo, não deu certo, você identificou o motivo pelo qual não deu certo, você vai fazer de novo e vai fazer as devidas correções para dar certo. Isso é persistência. Você não vai desistir. Você vai fazer de novo. Mas persistência inclui inteligência. Inclui você olhar e falar, poxa, vamos corrigir o rumo aqui, eu não vou me dar por vencido, eu não sou um derrotado, mas para não ser derrotado novamente, agora eu vou mudar o meu plano de jogo. Isso é persistência. Mas os coaches da vida, os livrinhos de folhetins que o pessoal gosta, muito superficiais e tal, eles tendem a fazer você confundir essa persistência positiva de não desistir das coisas facilmente, confundir isso com teimosia. Com uma obstinação fora de propósito, fora de lugar, irracional, mimada. Daquele tipo de gente que não aceitou ouvir, não. Não para mim, não pode. Você conhece gente assim? Pois é. Isso é teimosia, isso é idiotice, isso é comezinho, é coisa de gente muito mimada, é do meu jeito ou não é de outro jeito, ai, ai, ai. Isso é ruim. Isso é coisa de gente que não aceita olhar as coisas de uma outra perspectiva, portanto alguém que tem torcicolo. Você sabe o que é Neil Gaiman? Neil Gaiman é um dos grandes escritores do nosso tempo, diz esse respeito. Ele tem uma frase a esse respeito que aparece em Deuses Americanos que é maravilhosa. Eu vou ler aqui, abre aspas para Neil Gaiman. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Eu acho essa frase brilhante. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Quando confrontado, é o homem do torcicolo, que não aceita olhar as coisas de perspectivas diferentes. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Agora, tem um outro motivo que não é tão romântico assim, a respeito da teimosia, mas que é um fato que a gente observa, que é o seguinte, a gente tem medo de tudo, mas a gente tem medo principalmente de ser descoberto como uma fraude intelectual, a gente tem medo de tudo, mas principalmente o medo de ser exposto publicamente como alguém que estava errado. Então, em vez de eu olhar para os argumentos do meu confrontador, do meu interlocutor, e passar um escrutínio duro, rígido, firme, nas minhas próprias convicções, a partir dos argumentos que ele apresentou, e de repente me descobrir equivocado, e reconhecer o meu equívoco e melhorar, o que eu faço? Eu insisto na minha narrativa, ou, malandramente, eu descarto essa narrativa, adoto uma outra, só para continuar tendo razão. Essa é a idolatria do ter razão. E, como eu costumo dizer, da razão não me importa ser dono, mas escravo. O que eu estou querendo dizer? O logos, no princípio, era o verbo, no princípio era o logos, logos pode ser traduzido como verbo, no princípio ele era aquele que é a palavra, logos pode ser traduzido como palavra, logos também pode ser traduzido como razão, ele é a razão, dele me importa ser escravo, e não o dono. E, portanto, não cabe para o crente ficar trocando de narrativa, dobrando a aposta o tempo todo, mesmo que a gente seja mostrado, equivocado, vez após vez. Mostraram que você está errado? Admite a derrota, meu irmão. Sabe por quê? Porque o livro de provérbios, lá no capítulo 29, ele diz que você vai ser destruído, e nem vai ter percebido, você não vai conseguir anotar a placa do caminhão. Essa é a maldição do torcicolo, de ser atropelado. Conhece a moça ou o rapaz que morreu de panela? Não, só pode ser a moça, né? A moça que não conhece, a moça que morreu de panela, vê um caminhão e pá nela. É isso. Teimosia leva a isso. Não romantize a teimosia, não viva sendo um eterno proprietário da razão. Da razão nos importa sermos escravos. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho